E hoje, no último vídeo dessa semana, eu vou te mostrar rapidinho como eu fiz essa foto que você tá vendo aí. Se você quer ir paraquedas aqui no canal, aqui nesse canal eu falo de fotografia, pra quem não é fotógrafo, é fotografia de celular e outras dicas simples pra te ajudar a fazer fotos melhores. E se você quiser assinar, eu tenho um segundo canal também, o link tá na descrição desse vídeo. Se você já acompanha essa playlist aqui no canal em que eu tô mostrando como eu fiz algumas das minhas fotos, você já deve ter visto que algumas vezes eu desenho esse efeito bokeh no Photoshop, esse desfoque da imagem. Muitas vezes eu tô num lugar que não tem luz, ou não tem luz suficiente pra fazer o efeito, e às vezes eu desenho. Então, quando eu postei essa foto no Instagram ontem, ou antes de ontem, já não sei direitinho, muita gente achou que eu tinha desenhado e perguntou como eu tinha feito e tudo mais. Nesse caso, eu contei apenas com a luz da rua e com o recurso da minha lente. Eu já falei um pouco sobre abertura aqui no canal e desfoque e distância focal, mas se você ainda não viu, vou deixar a playlist aqui pra você, mas se você usa uma lente com uma grande abertura, você consegue um desfoque maior, principalmente se o foco, que no caso é eu, tá bem longe desse ponto de luz. E nessa imagem eu usei a lente 50mm, que é essa lente que vocês estão vendo aí nessas imagens, e a lente que eu uso pra gravar o vídeo aqui no canal, por isso que eu não tô com ela em mãos, eu tô usando ela pra gravar aqui. Ela é uma lente 1.8, ela tem uma abertura bem grande. Claro, existem as 1.4, existem as 1.2, que você consegue um desfoque ainda maior. Mas a 1.8 já funciona muito bem. Então, o que que eu fiz? Eu apenas desfoquei a luz da rua usando a lente. O que que eu fiz? Eu foquei na minha mão, eu tava muito longe dessas luzes, metros e metros de distância, e que a minha lente desfocasse bastante esse ponto de luz. Tanto que vocês vão ver agora a foto crua. Essa foto que vocês estão vendo aí é como ela saiu da minha câmera. Eu fiz só ajustes de cor nessa imagem, o trabalho mais criativo foi só uma questão da lente e de ângulo ali, de ver a minha mão, se tava numa posição certinha, pra ficar embaixo das luzes. As luzes são as luzes da rua que eu desfoquei. Vocês estão vendo aí o antes e o depois, eu só fiz ajustes de cor no Lightroom, nessa foto. E tá pronta. Às vezes a gente não precisa desenhar, não precisa de detalhes muito grandes, precisa só usar a lente correta e prestar atenção no que você pode fazer ali. A única coisa que eu fiz foi desenhar os pontinhos que vocês talvez estejam vendo aí, mas só o boqué, os focos de luz, são todos cortesia da rua mesmo e da minha lente 1.8. Tem vídeo sobre essa lente aqui no canal, pra quem quiser saber mais, e tem vídeo também sobre abertura, pra você entender essa questão do desfoque, da distância focal e tudo mais. Recomendo que vocês vejam, vou deixar o link na descrição desse vídeo. E foi assim que eu fiz essa foto. Encerramos essa semana, teve vídeo todo dia no canal, então assista. Não esquece de assinar o canal se você é novo por aqui, dá um joinha nesse vídeo, me segue lá no Instagram pra ver as fotos prontas, sempre coloco as fotos prontas lá pra colocar o antes e depois aqui pra vocês. A gente se vê semana que vem, tchau!